Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Paulo e do pastor Elencio, nossa mão, do nosso coração. E assim ficou, quando ele grita, a gente vem com ele. Que Deus abençoe, também de uma roteana, né? A área de banho, né? Glória a Deus. Pelo trabalho que Deus fez ali, é o Senhor pelo ali na congregação, foi algo lindo. A juventude aqui, cadê os homens que estavam aqui ontem à noite? Cadê os homens? Eu quero ver vocês hoje também dando glória a Deus, aleluia. Os jovens aqui da igreja estão cheios, gente. Aleluia! Hoje à noite nós estivemos aqui navegando na mansão de Deus. É verdade, né? Isso é verdade, os homens, aplausos ao Senhor. Que beijos e beijos. Aleluia! Isso é o que a juventude não te aponta. E a noite também foi algo lindo. Deus sofreu um milagre, vi Cristo sobe navegando. Tudo aquilo não são de Deus. Coisa linda, ontem meia-noite, uma hora da manhã, não sabe eu tô envolvidos. Hoje pela manhã não fui diferente. Hoje pela manhã, quem tava pela manhã? Não tava. Quem recebeu a bênção de Deus pela manhã? Recebeu? Amém? O boi foi algo forte de Deus também. E nessa noite não será diferente. Eu louto ao Senhor por isso. O Senhor tem um corpo de um brejo aí que está. E a vida do meu esposo está aí me ajudando nessa grande obra que eu perdoe a Deus. E nós sabemos que na nossa hora, voa. Mas eu quero deixar uma reflexão da palavra de Deus. Na sua vida nessa noite. Deus tem algo especial. Na sua vida. Amém? Se coloque em pé rapidamente comigo. E há na sua Bíblia. Um salmo conhecido. Mas que o Senhor tem falado no nosso coração. Salmo de número 37. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 37. Louvado seja o nome do Senhor. Vem com tanta palavra do Senhor. Salmo de número 37. Glória a Deus. Apenas um verso 5. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele fará. Repita para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Repita isso. Confia nele. Confia nele. E ele fará. É ele quem vai fazer. Glória. Deixa eu abrir um pouquinho aí na cadeira do banco. E vira para essa pessoa. Lindo na abençoada. O engenho está do seu lado. A palavra da Gabriel é para ele. Entrega. Confia. O que ele vai fazer. Agora diga para ele. A senhora. O que você precisa? Não precisa me contar. Pega para ele. Confia nele. O que ele vai fazer. Se acredita nisso. Se você é devido a desfavar o nosso irmão. Porque ele vai fazer. Se acredita nisso. Subia. Se ele vai fazer. A palavra. Ponte. Abreosa. Eu sou. Eu sou. Tudo em diante. Entregando. Glória. E a palavra. Aleluia. Recebendo. Exaltando. Amém. Porque Deus. Espera este lugar. Amém? Vamos para o seu lugar. Com gentileza. Adorando. E todas as vezes que você concordar. Não tem a medo. Tá? Glória a Deus. Exalte o Senhor. Todas as vezes que você concordar. E você vai concordar. Porque essa palavra. É uma palavra de Deus. Aleluia. Eu pergunto ao Senhor. O que o Senhor teria? O que é nós nessa noite? Que a palavra é de Deus. A palavra fala comigo. E a palavra fala da igreja. O Senhor fala do livro. Dessa palavra muito forte. Pela tarde. O Senhor falava no meu coração. Falaram na campanha. E se eu perguntasse aqui nessa noite. Todo mundo ia dizer assim. Eu já entenderia. Eu já sei que a igreja. Só lá, mano. Ai. E a igreja entregou a sua vida. Eu sou grande. Mas estamos vivendo dias de adversários. Estão difíceis. E o Senhor está convidando. Nós. A igreja. Para fazer uma verdadeira entrega. Tem muita gente mais ou menos. Pastor Paulo. Um dia estou na igreja. Outro dia estou lá no tempo do mundo. Tem muita gente mesmo. Quando é um trabalho especial. Eu participo. Mas na hora de eu apertar. Acresimar de servir e obedecer. Eu não vou. O Senhor convida. Nessa noite. Nós que estamos aqui. Para fazer uma verdadeira entrega. Quando entregamos de verdade. A nossa vida é diferente. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Nós entregamos por completo. Todas as coisas. Quando você olha para alguém. Que tem uma verdadeira. Que fez uma verdadeira entrega. Você olha para ele. E vê uma verdadeira diferença. Encontramos muito por aí. Dizendo que já entregou. Mas você olha para ele. E não vê o brilho. Que nós só temos para não nos nossos aqui. Nessa noite. E nós vemos aquele brilho. O signorante de quem fez a entrega. Ao Senhor é um signorante bonito. Ele pode estar lutando. Ele pode estar em frente. Você já notou. Que tem grande a cabeça. Já tem depois. Que você vê ele ali no caixão. Você vê a diferença entrena. Aquela. Quando alguém bate. Alguém morre. Você olha para ele no caixão. Você já viu? Alguém com a verdade. Nossa. Ele estava vindo. Você vê que ele está com o Senhor. Você tem coisa que é tão triste. Sabe? Quando quiser que der alguém no caixão. É alegria. Não. Mas tem um dia que você olha. Chega a ser bonito. Mas às vezes você vai. Em seu frutamento. Você vai. Você olha a situação. Você volta. Muito triste. Porque você olha para o signorante. E viu que não teve a entrega. Você não pode jogar para se esclarecer. Mas você é aquele signorante triste. Cheio. Mas quem fez a entrega. Ao Senhor. Você olha para ele. Como você pode olhar para esse irmão. E dar para o seu lado. Não olha a dinheira. Não olha a dinheira. Olha para ele. Você olha para ele. Você reviu. O que mais tem uma risada. Igual uma pastora aqui nessa noite. O que mais tem uma risada bem bonita. Bem que é verdade. Sim. Tanto é. Quem quer ser entrega tem um sorriso. Quem quer ser entrega tem um sorriso. Quem quer ser entrega tem um glória a Deus. Aí eu estou no dor na dinheira. A glória a Deus. Só é. Quem quer ser entrega. Ele levanta todos isso. Quem quer ser entrega. A turma. A turma. Lá para o pão dele. Se não tem hoje. Vai aparecer. Muita gente tem que entrar para Jesus hoje. Porque tem muita gente que ele já está. Muita gente que ele já está. Mas hoje Deus vai montar e transformar vidas nesse lugar. Nossa senhora não é com o pastor. Não é com o aberto da igreja. Nossa senhora é com Deus. Não tem muita gente com mais ou menos irmãs. Lá na canta dele Jesus está voltando. Não adianta somente cantar com todos. Nós que cantamos. Não adianta somente cantar. Não adianta somente ser entregador. Porque a gente está vendo o aberto da igreja. Porque o pastor manda. Quando o pregador se canta. Ele é a verdade. Porque tem muita gente. Cadê? Pastor. Pregador. O quê? E ela vem embora e fala, por ele eu não vou. Mas quando eu olho na sua vida, você não está aqui por nome. Você está aqui por que Deus se for. Eu não posso perder aquela treca. E agora ela não vai. O que é que é isso? Só quem está lá no fogo. Levante a mão. Eu quero te convidar pra olhar pra ele hoje. Vou olhar pra ele que nós vamos fazer uma entrega maior nessa noite. Já tá achando e comandando. Não manda a sua mão bem alto e fecha os seus olhos. Quando eu olho pra ele, não vejo defeito, não vejo perfeição. Eu conversando com a pastora. Agora fica o seu nome em vida bem alto assim. Antes de vir no culto. Eu pude olhar pra ele através da nossa conversa, pastora. Eu queria a misericórdia, o amor dele. Quando a senhora falava assim mesmo. Um trago. Um lixo. Eu já investi em você. Eu já cuidava de você. Não porque você era aquele trago. É porque ele já sabia o que Deus tinha na sua mão lá pra frente. Eu ia e conseguia olhar pra ele. Eu preciso olhar pra ele nessa hora pra você fazer uma entrega verdadeira. Me interrompá-la no Senhor nessa noite pra lá praia. Até que eu peguei e falei. Fiquei mais amigantada de vez em quando a sua face. De vez em quando eu não enxá. Mas hoje eu quero entregar na minha vida ao Senhor. Pela chanta da banda e aonde eu me entrega verdadeira nesse diálogo diferente nessa noite. O Senhor tá procurando pra ele escrever até o cara do chique. É servir nessa noite de Deus. Eu tô aqui. Tem lembra da sangra no arroz. O inimicano tá lá na sua vida. Onde já tá rolando uma lágrima que intercabe a entrega. Tá dizendo Deus, eu tô aqui. Eu quero ser fiel. Eu quero obedecer da tua voz. Tem entrega em ele. Só onde tem a palma é o Senhor bem forte. Aplausos Tocamante! Aplausos Tocamante! Tocamante! Tocamante, Cabral! Porque Deus é fiel pra compreender da tua mesa. E Deus fez um novo promesso para a Bram. Quantas vezes nós falamos? Eu digo, olha, eu vou estar aqui os cantores, eu não consigo gravir os cantores. Pois é, amigo? Eles chegaram um pouco atrasados pela situação do tremendo. Quantas vezes acontece assim com a gente? Mas poderia ter Algum entrevista e os santores não poderiam estar Às vezes nós falemos Por alguma situação Às vezes eu falo Tem um convite a alguma situação muito difícil Mas acontece um entrevista E nós não podemos estar Mas Deus não Deus é fiel Aquilo que Ele prometeu pra você E não pra cumprir Deus não falha E não pra cumprir aquilo que Ele te falou Só que não tem promessa Eu tô vivendo a lada 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 Só que não tem promessa Só que não tem promessa Que linda que ela vai soltar um mundo E eu tô vivendo Não tem promessa álcool Eu te lembro de velhado mesmo Lá na rocha, lá na calçada Comigo, bebendo, comendo comendinhos Lá na calçada Eu posso até retornar minha loja assim Drogas Eu só não usei drogas Eu vejo a misericórdia do tempo Eu entendo sim Se eu tivesse entrado aquele negócio Eu não saia E o senhor fala Não, não promete-se Eu vou te colocar Para sentar como príncipes E os senhores dizem Eu vou colocar vocês em terras estranhas Vocês vão ver a água Mas eu treino a vida Mas eu treino a terra Nós temos visto isso Vocês vão ouvir pessoas Dizer coisas tão lindas Como um dos jovens ontem Eu saí daqui maravilhada De tanta coisa bonita Deus falou comigo assim Que pescocejaria no final de outubro E diria pra mim assim Eu quero louvar a Deus pela sua vida Porque a minha vida está mudando hoje Através daquilo que você me entregou Ontem olhava para um menino Que deve ter 15, 16 anos Saiu correndo atrás E me corta no final E ele me alcançou E chegou perto de mim Eu quero louvar o Senhor pela sua vida Eu lembro daquele rapazinho E eu me alcançou Eu me alcançou de alegria Ele falou que Deus contribui de abençoa Eu te usando dessa maneira Eu fui remorrejando a minha casa Quando eu morro hoje Pela minha vida Eu tenho um culto Estava com o Senhor aqui na frente E aquele Senhor não tem ninguém Esperando de acertar Meu primeiro irmão Como esse casal aqui Quando eu pirei assim Eu quero agradecer a Deus Eu quero louvar a Deus Por você existir Tudo me canto e deve Até aquele Senhor Está aqui nessa noite Não sei se está Mas aquele Senhor Ficou lá nessa manhã Não está lá atrás Não está Quando ele me alcançou Daquele jeito Eu me alcançou Porque eu me alcançou E Deus ilumiu Essa coisa gostosa Quando eu me alcançou Eu peguei a Deus Senhor Vocês estão mexendo Essa rama do lixo E除 nuevo Eu vou me alcançar E naくla Venha com sua morte Merda Você está Toma Você está Você está Compreendente É Diga, o senhor se diga o canto É a palavra com você Para o senhor Ele é 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 o senhor Ele está sentindo aí a palavra Ele é o senhor que são terminadas. Glória a Deus. Estou entendendo o que Deus está fazendo aí para conseguir a sua vida. Está sentindo? Está sentindo? Entrou nessa porta de Deus aí. Está lá para subir ela. Eu olho para casais que Deus está agindo. De uma forma tão linda. Eu olho para esse casal que a gente está ali. Eu estou olhando lá atrás. Lá de preto. A moça de preto é o senhor de camisa. Está claro. Isso. Tem algo forte em Deus aí. Diga-se. E com Deus tem muito mais. Lá da canturina e a sérvia sobre a sérvia. O senhor já tem prosperado e abençoado naquela suja mão. Mas o senhor manda lhe dizer. Lá da canturina que o projeto dele é maior sobre a sérvia. Ela serve a mão de comandadas. A porta vai se fechando. É muito mais legal. A gente vai ligar uma sérvia. Porque ele começa os nossos corações a respeitar da obra. Ouça os homens entregando a uma maior. Porque dizendo que essa é uma caminada. E que é uma ignorância. E que é uma ignorância. E que é uma ignorância. Deus escolheu o seu filho, tá lá nas drogas hoje Mas a ideia é que colocar aqui pra sentar com os irmãos ali O Deus é fiel e cumpriu promessa não Recebeu a promessa, cadê nisso e tudo Mas Deus ali é, venceu o Isaac E certo dia o seu coração vai lá Pega o seu filho, seu único filho E leva até a terra de Moriá Leva pra aqui, eu vou mostrar uma montanha E você leva, ele é o meu caos Sabe aquele momento que parece que é a promessa? Tá indo embora Aquilo que Deus nos deu Parece que tá indo Parece que tá indo Irmãos Por mim, quem fez a indéria Verdadeira Confia Diga comigo assim, confia Abaixo Confia Confia Quem fez a indéria, verdadeira, confia Eu não tô entendendo nada Mas Deus me deu Quem fez a indéria, verdadeira, confia Compreenda isso aí O que Deus colocou pra você Ninguém vai te dar Aonde Deus te colocou Ninguém te arrasta O que Deus vai dar pra sua vida Tem gente que tá comendo Meu marido vai morrer E você é Deus Deus está esperando pra você Se a empresa é muito bonita Tranquilo que Deus Ele vai esperar pra sua E essa porta não vai fechar Este ministro que Deus confiou Eu penso que estão aqui A porta não entrega Ninguém vai impedir aqui O que Deus tem na sua vida Tem gente que fala Você tá assomando E tá lá de mudas Pra pregar aqui Mas é então falando Querendo que ia pra mim Pra mim Que Deus vai derrubar Pra minha vida Pra minha vida Filar baixando A minha entrega Tem muita gente com medo De ser tirada aqui Que Deus colocou pra você Quando você entrega Você confia Confiança é coisa linda Que você entrega A sua vida ao Senhor Você confia tudo a Ele Você tá lá Muito tranquilo É assim Você senta lá Na churrascaria Na pizzaria Lá no açaí Vamos ver o negócio Do açaí Você senta na novela Como não adianta Quando você tem promessas de Deus Meu Deus Tem gente que não dormia Vai dormir a partir de hoje Com o profetismo de Deus Oh meu Deus Eu não sei se tem remédio Pra acordar Que tem o amor Mas ai Jesus Eu quero ficar mais um pouquinho Tá bom? Aqui É Tem gente que tá assim Não tô mandando ninguém parar De tomar remédio não Mas Jesus vai curar a gente Aqui nessa noite Pensa que uma pessoa Que muita pessoa De anel Pra mim Eu tenho que falar Deus O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida da minha filha A água Que são quatro Glória E três Melhores O Senhor cuida de todos O Senhor cuida da minha letinha O Senhor cuida da minha Suas horas O Senhor cuida de todo O Senhor cuida do meu ministério O Senhor cuida da minha chamada O Senhor fez Eu vou deitar Tão perigoso Eu vou dormir Agora eu não tenho Tem uma mesa no nível Eu vou com ela Sante A glória A Deus E agradecer Qualquer hora Eu não tenho É quem confia A vida A vida A vida A vida A vida Vem para bem Vem para bem Vem para bem Vem para a sua mãe Vem para bem 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 Onde não tem Deus Vai para essa coisa Chegando as pessoas Todas mãos Vem para o céu Tem gente que vai Coitado Não Tirem os sãos Para dar A vida O Senhor Vai dando paz Hoje Aia 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 O Senhor está trazendo tranquilidade hoje Receba um milagre aí Acontecendo algo sobrenatural de Deus aí Aia 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 Onde alguém está recebendo orgulha Porque alguém já está recebendo orgulha A minha depressão já está saindo aí A tristeza já está saindo aí Onde estiver saindo já começa a glória a Deus Aia O que se faz agora, senhoras e senhores? O ramaká baixando é como nessa vida em casa. O ramaká... E tem que estar aí em casa. Câmela 286 que... O ramaká億. A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém falou, preto, ninguém pode suir, ninguém pode olhar pra eles. Ah, pensa que não tem ninguém que olhar pra ninguém e falar assim, ah, eu gosto de vocês. Toda essa roupa bonita de ele, eu vou falar, aleluia, você sabe que o pai da minha cara fala tanta coisa, menina. Vira pra essa pessoa, me dá pra você saber, eu não sei o pai, te amo. Eu não sei o pai, te amo. Cada três, eu não sei o pai, te amo. Cinco anos, eu não sei o pai dessa noite. Eu não sei o pai, te amo. Levante as suas coisas, vamos pra sentirem. Eu não sei o pai, te amo. Eu não sei o pai, eu não sei o pai, eu não sei o pai. Deus, 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 Deus. Você está sentindo as águas Estão dizendo que você está sentindo o abraço dele Olha o Deus O Pai prepara-me tudo Ele se procura a trajetória Então só me entrou Mas a mulher vai vir Quem confia Se quando ele chegou lá Ela fala não se vê essa mão Você é antes, vocês dois Fiquem embaixo Nós Nós vamos subindo Tem gente que fica lá embaixo Tem pessoas que não entregam Não confiam Tem gente que fica lá embaixo É, vocês dois Fiquem aqui embaixo, aqui com o estimento Vocês ficam aqui Que amizade nós vamos subindo E nós vamos adorar Vocês ficam aqui embaixo Tem gente que fica lá embaixo Namorando Namorando Quem está namorando está lá embaixo Quem está adorando está lá em cima Troca pela voz, olha agora E ela está reclamando Dizendo eu não vou apertar Os cantão tudo de Eu não aguento mais a sentação Eu não aguento a senhora Que grita demais Eu adoro É que tá tudo aí Tá tudo com o judeiro Não tem que tirar Tem gente que não tem Se não é uma coisa Se não é uma cena Não tem saber Porque fica só embaixo Só reclamando Só resgatando aqui, não tem necessidade, não tem ninguém, não precisa embaixar Tem gente consumida, tem adorador da educação, deixa eu ver Quem tem tanto tempo, tem que morar, não consiga que é morar na cabeça Ou você estiver adorando assim de render o único corpo O único canto tá bastante aqui, irmão, né? Eu estou ouvindo a galera, e crianças, nem como essas, eles são lutando ontem Na presença de Deus, ó Vem com essa linha, na linha de roda Não, não, é você que tava ontem cheia, que melopim, cheia Ela tá dentro do lado de novo É pequena, mas tá bem assim O pai tava vendo assim, já tá ligadinho no senhor Ontem ela tava aqui, minha amegão, que nem a mãe e o pai dela, tá aí Tá aí Coisa linda, adorou o senhor, queridos Um aplauso, querido? O que é o homem que tá fazendo pra essa criança que é a mãe? Não, 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 não É um instrumento de honra O proibOFF Prazer Ele tô numa câmara de vermelho Pode me ficar em casa Fica intenso, fica Fica intenso,ami Fica A mama jangan falei on a hoe Essa criança de ch SPD Que tá cheio aqui É um instrumento de Deus É um instrumento de Deus Não importa quem está cantando, não importa quem está cantando, eu vim pra adorar. Vem logo a chão de cantar em Deus manda dizer, aquele filho da naço biega vai fazer um tremendo esse filho, Senhor. Vem logo o meu nome, então, é a naço biega. Vem logo a santa biega, mas eu custo o quanto o adversário pode ir porquêis que me engana a açã biega de homem na minha casa. Zé, ele vai, lá na sua enquanto cuide, porque eu vou fazer uma pena, me engana a naço biega. E o meu nome será glorificado na terra da maçona. Assim que não chegou. É que o meu nome será glorificado na terra da maçona. É que o meu nome será glorificado na terra da maçona. Glória. Por que tanto ser glorificado? Por que não entendo o que é a verdadeira? Por que tanta gente tem? E que ele torna a vida do outro da autentica desse ano e não acontece nada na sua história? Por que fica lindade? Murmurando, reclamando, entrega. Eu quero mudar as situações hoje. Quem faz entrega, confia. Não importa se o que está aqui em cima, não te enxerga ou não te enxerga. Eu comecei cantando e pregando na rua, na calçada. Pegava uma caixinha de sol, na rodó de área. E ministrava a bênção da vida, na vida daqueles que estavam passando. Abaixei o microfone. Na igreja, não enxergava, não estou nem aí. Eu sou adoradora, eu vou procurar a sua vitória lá. Tem gente que brinca porque não tem oportunidade. Alguém está tentando impedir, não me enxerga. E quem me pede é o que Deus vem na sua vida. Quando você não se entrega, a minha família, você está tendo para o que Deus quer de você. Quando você terminava tudo com o meu pastor, olhava para me dar um fim de mãe, eu queria te chamar para cantar um hino. Eu olhei para ti, quando eu me olhava, eu falava, é longe, eu passava, eu me dava oportunidade. Sabe aquele olhado desviado, eu ficava triste? Sabe aquela luz? Hoje eu canto. Hoje eu canto. Eu penso que você gostava só de cantar. Hoje eu vou cantar. Ele leva a sua roupa. Ele vem desviar do olhado. Eu me dava por ter falado, mas quem fez a entrega, me enxerga ou não me enxerga? O Senhor está aí, perto do meu esposo, perto do nosso emprego ali, é porque ele me entrega. Cure-me, cambre. Alava, cambre. Todo mundo te vê, me tem carinho por ti. Mas antes disso, já fazia aquilo que Deus colocava no seu coração. Há uma ação que Deus sobre a tua mão. Ava, só me enxerga. Cure-me, cambre. Alguém se jura aqui, segura a Bíblia para ele, que vai mais para as duas ou mais por sempre. A nova ação que eu vou prever, que já fica dando glória. A opção de Deus sobre a tua filha, a minha exerga. O Senhor tem que botar logo no teu coração, a obra tão jovem, a sua guerra e o progênito de Deus é maior. Este ano está acontecendo uma mudança no teu exergo. O Senhor está crescendo a tua alma aí. O que existe em portas, o sobrevur wilde, que é de amor e a minha vida, e é de dar glória. O Senhor está crescendo a sua alternativa. O Senhor está crescendo a tua vida. Amém. 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 Eu não tenho entrega de doce. Ele tem que ser levante, um jovem cheiro de supervição daqui agora. Agora nós vamos para ele. Agora vai, tem o som de Deus aí. Agora vai, tem o som de Deus aí. Vira! Só vai dar uma sozinha aqui. Tem o som de Deus aí, aí. O homem tá sentindo aí, já queimar. Já tem o som de Deus, é o nome. O inimigo que eu perco aqui pegadoras aqui... Uma mão da mão da mão aí em um toque que é que Deus está dando mais. Se não me inspirando, olha aí, olha aí uns icrênica! Olha aí, ela manda do peito aqui, tem um negócio de Deus aí, ela manda! É pro futuro, deixa estravar na Twigore! A cobra pou? Agora não é, aqui tem um homem que é minha filha, olha aí! Olha aí, tem todos os espíritos aí, olha aí! Tem todos os espíritos aí, eu quero resolver a clima, a mão não só o druan, tem um gozo espirituário na grana! Dano! Alô! Fica ligado, não esqueça de mim! Você tá achando pra ela! Ai meu Deus, esse trem agora! Que ai meu Deus doente, que eu engenheiro! Que ai meu Deus doente! Vai lá, que ai meu Deus doente doente doente! Que ai meu Deus doente doente doente! Você não vai se sentir mais forte. Mas não! Porra aí! Cê fica que se tem nada de novo. Porra! 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 Pega aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Pra isso! Não pode dar pra isso. Eu não sei se você não tem uma coisa. Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém viu eles indo lutando, chorando, é como alguém que está olhando para você, está lutando, a gente não está chorando, nós vamos ficar adorando, nós vamos ter uma volta linda, Deus, muito obrigada, tem adorado Deus aí, só vai adorando Deus, é bonito. Quem viu os trajetórios de sofrimento, de angústia, de decepção, de fracasso, de perdas, vai ter que ver a sua volta. Alguém viu eles indo, eu não estou achando de como nada, mas alguém para mim vai ter que ver eles voltando. Uma igreja inteira vai assistir, vocês assistiram ele mesmo, vocês assistiram o outro, ela não vai avisar, mas ele chegou lá, não tem família, não tem alguém para adorar, não tem alguém para adorar, não tem alguém para adorar. Quem viu o dedão no profeta, o dedão no profeta, a volta desse crentinho, que dá no seu bem, mas não alguém vai lhe assustar. Você vai notar de alegria, você vai notar do suco diferente, você ganhou a sedentinha, eu sinto que querThe the two of you, a meバイ, meu espalhada, E os seus profetas mentalizados e turistas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.